Fala aí, beleza? Eu sou o Ian Knaper aqui E no vídeo de hoje você vai curtir Essa miniatura aqui, ó Ficou chique, hein? Essa aqui ficou show de bola Que da hora Então, já deixa o seu like, o seu joinha Se você é novo aqui no canal Se inscreve aqui, é rapidinho Também clique nas notificações, deixe comentários E compartilhe o vídeo Valeu? Então, bora pro vídeo Bom, pra gente poder começar A fazer o nosso trabalho Fazer esse carrossel Eu vou fazer a marcação toda Das peças que eu preciso numa chapa de PVC Essa chapa de PVC É um cano de 100mm que eu abri no meio Com aquecedor E transformei em chapa, tá? 100mm ou 4 polegadas É o mesmo cano e fácil de achar em qualquer lugar E pra abrir você pode usar O forno elétrico, até o isqueiro Se consegue abrir a chapa, tá? Só dá mais trabalho Bom, aqui eu tô fazendo um círculo Pra poder fazer o octágono Que são oito lados Que é o... 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 a forma que eu vou fazer o carro Depois de feita toda a marcação Eu vou pra máquina de serra, né? A minha tipo de banca que eu fiz E vou encerrar Pra poder ter as peças pra poder trabalhar, certo? Aí eu vou fazer alguns furos E depois dos furos Começar a parte da montagem Só você acompanhar aí Que você vê direitinho Aqui eu já tô fixando o motor Pra ver se vai ficar legalzinho No centro, né? Então aqui já é um... um... um pré-teste Porque é claro, tão bem no comecinho Mas e... e ainda falta tudo Praticamente Agora a gente vai fazer o círculo Na verdade a gente vai tirar uma tira Ixi, tirar uma tira Isso é bom, hein? Na verdade a gente vai fazer Determinar o tamanho da espessora Da base do carrossel Onde vai ficar o maquinário Que faz tanto girar Quanto fazer os cavalinhos subirem e descer Então depois de determinar essa espessura A gente vai tirar Vai fazer uma tira E vamos colar em volta todinho Unindo as duas partes Só acompanhar aí durante o vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa parte aqui da peça, eu cortei várias meia-luas e vou colar dentro da base, essas peças é que vão fazer a lombada para os cavalos subirem e descer. Legenda Adriana Zanotto Agora é só preparar as hastes onde vão ficar os cavalinhos e a parte de baixo, que vai passando aquelas lombadas para poder levantar e logo em seguida, depois de feito a furação nas duas partes, a gente vai para a parte da montagem da parte de cima onde fica os cavalos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto